Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente falando sobre atividade física e a minha primeira atividade que eu vou falar vai ser pular corda. Então eu vou dar algumas dicas. Primeiro lugar, para você escolher a sua corda. Hoje tem no mercado vários tipos de corda, você escolhe a sua favorita, mas o interessante é que ela tenha esse rolamento que vai facilitar o movimento na hora de você pular e não vai machucar seu pulso. Outra coisa é o tamanho da corda. Ela tem que ter praticamente até o seu ombro, então você vai, para você medir, você vai prender ela no seu pé e ela tem que estar na altura do seu ombro. Os movimentos de corda são muito bons porque, além de estimular a perda de peso, você vai conseguir melhorar a sua coordenação motora, a sua elasticidade, vai fortalecer os músculos da coxa, do bumbum, da perna. Também dá um efeito na pônei, como a intenção é perder peso. Além de ser muito divertido. Eu vou mostrar alguns tipos de exercícios. Espero que vocês gostem. Nesse treino, é um treino básico para começar. Então, com o passar do tempo, você pode ir aumentando a quantidade de séries. As séries que eu vou fazer aqui são 3 de 15 exercícios, com um intervalo mais ou menos de uns 45 segundos entre um e um outro. E eu vou dar várias séries diferentes. Então, após você terminar as suas séries, você vai fazer o livre. Ou seja, você escolhe qual é o mais fácil para você ou melhor para você fazer uma quantidade. Eu começo com 50, então, faço duas séries de 50 de qualquer um deles. Eu escolhi fazer o rápido e o intercalado. Mas aí, você escolhe o que é melhor para você e o que você acha que vai te fazer mais bem. O importante é você fazer cerca de 30 a 40 minutos de treino por dia. Ok? Então, vamos lá! Série 1, pulos intercalados. A primeira série é o mais básico, o mais fácil e que vai te ajudar a se aquecer para os próximos, que são um pouco mais difíceis. Então, a gente vai começar fortalecendo a coxa e a musculatura. Então, vai ser pulos intercalados. 1, 2, 3, 1. São 3 séries de 15. Depois, eu vou fazer uma só e depois eu vou... E uma dica, quando você estiver fazendo sua série, tenta chegar no chão com a ponta dos pés da forma mais suave possível. Desse jeito, você vai evitar as duas no seu joelho. É isso, gente. Não esquece da respiração, que é muito importante para você não ter a forma. Série 2, fazer 3 séries de 15 pulos ou mais. Fortalece o sistema cardiorrespiratório e queima calorias. Nessa próxima série, ela vai precisar de um pouco mais de esforço, porque vai ser rapidinho. Também vai fortalecer a coxa, a data da perna. Cuidado com os pés e não esquece da respiração. Então, vamos lá! É isso aí! Vamos para o próximo! Série 3, alteração das pernas. Fazer 3 séries de 15 ou mais pulos. Fortalece coxas e glúteos. Nessa série, eu vou mostrar de lado, porque nesse exercício, a gente vai fortalecer o exterior de coxa e o bumbu. Uma perna de cada vez, 15 de cada. Nessa série, é muito importante você dobrar bem a perna e dar o salto o mais alto que você puder. Assim, você vai obter o melhor com o seu exercício. Agora, o outro lado, para a gente pegar essa perna. Então, você pode perceber que pular corda não só é um exercício aeróbico que vai ativar o coração, que vai ativar o coração, que é um exercício aeróbico que vai ativar o coração, como também vai fazer vários benefícios para os músculos do seu bumbu. Tá? Série 4, pernas isoladas. Fazer 3 séries de 15 ou mais pulos. Fortalece e define os músculos das pernas. Agora, a gente vai trabalhar cada perna de um modo isolado. Então, esse é um pouquinho mais difícil. Você vai perceber que você vai acabar sentindo um pouquinho de dor no começo. Não abusa, mas com o tempo vai ficar fácil e você vai poder aumentar a quantidade de séries. Então, uma perna de cada vez. Vamos para a próxima perna. A perna esquerda, acho que por questão de coordenação, é sempre um pouco mais difícil. Mas com o passar do tempo, isso também fica mais fácil. Vamos. Série 5, pulos livres. Agora é para queimar. 50 pulos ou mais da sua série preferida. A última série, que é a série livre, que é onde você vai perder mais calorias e fazer um trabalho cardiorrespiratório maior, é a série livre. Eu aconselho começar com 50 pulos, não vou fazer 50 pulos, vou fazer só um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Mas, não é lindo. Eu começo com o intercalado e depois com o total. Eu fiz só 10 pulos, mas você vai fazer 50 pulos de cada. Então, vou mostrar o outro, também só 10. Você pode começar com 50 de cada, para não ficar pesado, intercalando os tipos de pulos, ou pode fazer 100, o que for mais fácil para você. Eu aconselho a fazer 50 de cada, para não ficar muito cansativo. Você pode fazer também 50 de uma perna, 50 de outra, enfim. A quantidade vai ficar por sua conta. O importante é fazer de 30 a 40 minutos por dia. Isso vai fortalecer suas pernas, seu sistema cardiorrespiratório e ainda vai te ajudar a perder peso. Ok? Então, força, foco e é isso aí. E, gente, uma coisa muito importante é você manter a hidratação do seu corpo. Seu corpo precisa muito de água, pelo menos 2 litros de água por dia. Então, durante o seu treino, você pode, sim, tomar água. Importante manter a hidratação, não ficar com sede, que a água vai, além de hidratar seu corpo e ser mais prazerosa fazer o exercício, ela ainda vai limpar seu organismo, te livrar das toxinas e te ajudar a perder peso de verdade. Nesse treino que a gente fez, vai dar mais ou menos 30 minutos. Um treino bem feito. Você vai gastar de 400 a 600 calorias. E se você fizer todos os dias, vai fazer muito bem para o seu corpo. Espero ter ajudado. Um beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau.